Desde segunda-feira, o usuário do transporte coletivo de Londrina tem sentido o aumento na lotação dos ônibus por causa da volta às aulas, especialmente na rede estadual. Soraya Barros, final de tarde de hoje, teve pico de movimento aí ou não? Ou foi tudo tranquilo até o momento? Oi, Cede. Olha, a gente percebe que nesse momento aqui no terminal central tem uma movimentação bastante intensa. Aliás, é horário de rush, um dos piores horários para se pegar o ônibus, levando em consideração que tem gente saindo do colégio, tem pessoas que estão já encerrando as atividades no comércio, já saindo, indo embora para casa. Tem também as atividades relacionadas, por exemplo, à construção civil, enfim, escritórios que vão fechando. Então, todas essas pessoas acabam saindo e pegando o ônibus para ir para casa. E agora, no início dessa semana, a gente teve aí a volta às aulas, 45 mil estudantes da rede estadual de ensino aqui em Londrina, que retornaram às aulas. Agora, a gente vê que a movimentação está um pouquinho mais tranquila, mas no momento que a gente chegou para poder fazer a participação aqui ao vivo, a gente viu uma intensa movimentação nas plataformas aqui do terminal central, com vários ônibus saindo bastante cheios aqui do local. A gente vai aproveitar, inclusive aqui, para a gente falando do retorno às aulas, já tem cartazes aqui indicando as linhas de ônibus para os estudantes, inclusive a CMTU, levando em consideração o retorno das aulas na rede estadual, implementou, colocou mais 32 ônibus aí na frota para poder tentar dar uma desafogada. A gente vai conversar aqui com o pessoal que está aguardando ônibus para saber qual que foi o impacto disso agora nessa primeira semana. Oi, boa tarde, a gente está ao vivo para o Taroubá Urgente. Teve o retorno das aulas agora essa semana. Você sentiu o impacto no momento que você vai pegar o ônibus? Senti, aumentou bastante o fluxo. Eu já estou na universidade, mas a volta dos alunos da rede estadual interferiu bastante na qualidade, eu diria, e no conforto. Ônibus muito lotado? Sim, bastante. Muito obrigada. A gente segue aqui acompanhando, vamos conversar com mais gente aqui que está aguardando nesse momento. Olá, licença, boa tarde. A gente está acompanhando aqui, eu vi que você é estudante, estuda no IEL. E aí, o que você sentiu do ônibus? Está muito cheio? Como que está? Cheio, está bem cheio. É mesmo? E agora com esse retorno às aulas, o que você está achando dessa dinâmica também em relação ao horário? Está bem cheio. Usa o ônibus todos os voltados. Você usa o ônibus todos os dias para ir e voltar do colégio? Sim, e agora eu estou voltando do estágio. Beleza, está certo. Muito obrigada. Olha, Cid, a gente vai vendo aqui a movimentação. Inclusive, a gente teve a informação aqui no Terminal Central que também, para tentar dar uma desafogada, tem linhas de ônibus exclusivos. Por exemplo, aqui no caso do IEL, também do Newton Guimarães e do Barão do Rio Branco, tem linhas que foram exclusivas para poder trazer os estudantes direto aqui para o Terminal Central para tentar dar uma desafogada. Mas a gente tem acompanhado, é um número muito grande. Está certo que, por exemplo, os 45 mil estudantes da rede estadual que retornaram às atividades, nem todos vão pegar ônibus. Mas a gente sabe que isso sobrecarrega os serviços, né? Nesse sentido. Só no mês de novembro, por exemplo, que a gente tem acompanhado, aqui do ano passado, por exemplo, já foram mais de 1.761 estudantes que utilizaram o transporte coletivo da rede estadual. E isso gerou 37.284 passagens só em um mês. Aqui, então, nessa parte aqui da plataforma, a gente vê uma movimentação bastante grande de pessoas que já estão aí se dirigindo para casa, para os seus compromissos, seguindo aqui para os ônibus. A gente vai percebendo aqui uma movimentação boa nessas plataformas aqui. A gente vai conversar, então, com mais pessoas para saber aí dos impactos da volta às aulas aqui na rede estadual. Olá, licença, boa tarde. A gente está ao vivo para o Tarubau Urgente. A senhora sentiu diferença agora que voltaram as aulas nos ônibus? Olha, eu estou saindo hoje pela primeira vez para andar de ônibus, mas está bem lotado. Bem cheio? Está bem cheio. Como é o nome da senhora? É Fátima. E o que a senhora foi fazer hoje, dona Fátima? Eu sou cuidadora de idosos e eu estou indo lá no HU, que eu vou fazer um curso de capelania lá. O que a senhora acha? Falta mais ônibus, a frota. Por que a senhora acha que está tão cheio? Ah, eu acho que se eles colocassem um a mais, principalmente na linha lá, o 405 lá. A gente só tem um ônibus lá. E está bem complicado lá os horários. Certo, dona Fátima. Muito obrigada. Aqui a movimentação, então, nesse momento, sede bastante intensa. Ônibus chegando, as pessoas já circulando aqui pelos espaços aqui do Terminal Central. Mais gente chegando aqui, a gente pode ver, então, mais gente se dirigindo aqui para os ônibus. As linhas do 306, 308, também 305, 307, que, inclusive, são os ônibus que estão trazendo os estudantes do Colégio Vicente Rígio. A gente acabou de ver aqui também um grupo de estudantes chegando aqui ao local, que é esse justamente o horário em que os estudantes já começam a chegar, por volta das 6h05, 6h10, então, já que eles estão saindo já por volta de umas 15h para as 6h das escolas, chegando até o Terminal Central. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.